Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris e você está no canal Em Casa com a Cris. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de hoje sextou por aqui, então sexta-feira é dia de faxina, gente. Então hoje eu vou fazer uma faxina que já são 3 horas da tarde. Tá um tempo feio de chuva, tá bom? Mas é que tava precisando. Tá friozinho, ó, saudade de pôr uma blusa de manga comprida. Saudade de um friozinho porque andava muito calor, né? Então hoje a temperatura baixou bastante. A gente tá com 17 graus e parece que vai baixar mais, então. Aproveitar fazer a faxina agora durante o dia, né? Que a noite vai ser mais friozinho. Às 5 horas eu busco o Nicolas na creche, 15 para as 5. Então enquanto ele tá lá eu vou já dando uma adiantada aqui. Depois eu busco ele e termino, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo, né? Uma motivação pra você, pra cuidar dessa casinha, cuidar do seu lar. Eu adoro, gente. Então eu vou dar uma limpada hoje, tá bom? Tirar o pó de todas as coisas. Vou limpar o chão. Vou dar uma geral aqui. Tá meio bagunçado, tá bom? Então tá precisando. Sexta-feira é aquele dia que eu gosto de tirar pra limpar a casa. Pra final de semana tá tudo limpinho, tudo bonitinho, né? Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa bastante like aqui pra mim. O like é muito importante, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo e vamos lá, gente. Então me sigam lá no Instagram também, que eu vou tá deixando passar aqui. O nome do Instagram é o mesmo nome do canal, tá gente? Em casa com a Cris por lá. Eu tô sempre mostrando as coisinhas que acontecem aqui em tempo real, lá no meu trabalho. Quando eu vou fazer uma coisinha gostosa pra comer, uma motivação, uma dica. Eu tô sempre dando por lá também, tá bom? Então vamos lá e sigam lá no Instagram e dêem uma forcinha lá também, tá bom? Pra mim conseguir bater o meu 1K lá, o meu primeiro K. Eu tô com quase 600 seguidores, né? Me ajudem a conseguir o meu primeiro K lá no Instagram também, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos pro vídeo que eu vou tá mostrando tudo aqui pra vocês. Vamos lá. Gente, ó, deixa eu mostrar como é que tá aqui a baguncinha, ó. Tem louça pra guardar, tem louça pra lavar, tá bom? Vou dar uma... limpar essa bancada, né? Limpar o micro-ondas, passar um pano nos móveis aqui. Aqui também tem uma baguncinha, tá bom? E aqui no meu cantinho do café vou tá tirando o pó também, tá? Limpar esse chão lá, tá? Piniquinho do Nicolas. Aqui tem um cachorrinho deitado que tá frio hoje, né, filho? Ninô! Tá frio hoje, né, mãe? Então ali tá o meu tênis que eu tinha ido... Fui no postinho hoje, fui fazer o meu preventivo. Tem que guardar o meu tênis. Aqui eu vou só dar uma arrumada, tá? Não vou trocar a capa de almofada hoje, nada. Tá bom? Só troquei aqui, ó. Tirei essa aqui já. E coloquei essa aqui hoje, tá? Que é uma almofada que não tem zíper. Então eu já troquei ela porque eu tenho que costurar. Eu costuro ela embaixo, costuro lá na minha máquina. Então eu já troquei ela aqui antes de parar de costurar lá. Eu já tinha feito isso, tá bom? Então aqui, ó, tem umas coisinhas, brinquedinhos do Nicolas, né? Vou tirar o pó. Aqui tá a minha lindona. Ela tá bem linda, gente. Olha só. Ela nem parece de verdade, tá? Mas é, ó. Ali dentro, ó. Tá saindo outra folha, ó. Olha ali, ó. Outra folhinha dela. Ela tá bem linda aqui na sala. Olha aqui a mudinha dela aqui, ó. Vindo uma mudinha também, ó. Já tem folha nova vindo. Tá bem lindona, tá bom? Vindo uma mudinha. Vindo uma mudinha. Vindo uma mudinha. Lately, eu já tô aqui. I would not know when nobody knows. I would not go when nobody goes. I lost my way, but I found my fighter's destiny. Tchau 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 Gente, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que o Nicolas andou fazendo essa semana É que eu tô com o meu celular carregando aqui O Nicolas andou riscando essa parede com caneta Agora que eu vi, tá? Eu coloquei aqui na esponjinha só detergente, tá? Vou passar aqui, ó Pra vocês verem, às vezes a gente tem um riscadinho na parede E a gente não sabe com o que limpar, ó Só detergente, tá? Ó, só detergente e arriscado de caneta, tá vendo, ó? E limpa, tá? Ó Lincou tudinho O Nicolas é assim Ele pega uma caneta na mão Meu, a gente tem que correr atrás dele Porque a primeira coisa que ele faz é correr pra parede, ó E eu nem tinha visto, tá? Eu vou aproveitar pra lavar aqui embaixo Ó, pegar um paninho Ó, passei um paninho, tá? Ó, saiu tudo Era aqui, ó Saiu tudo riscadinho Tá bom? Eu tenho um vídeo no canal Onde eu limpei uma parede toda arriscada e um sofá Ele riscou o meu sofá todo E eu limpei só com detergente E eu fiz uma misturinha Só detergente e bicarbonato, tá? Mas agora como era um pequenininho, ó Só o detergente já limpou, tá? Então vamos continuar aqui com a limpeza Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tenho que fazer essa jaqueta em 10 dias, tá? Então vamos lá Agora deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui na cozinha Que eu tava pensando em fazer Essas minhas tapoers grandes Elas ocupam muito espaço aqui dentro do meu armário E é só aqui que eu guardo as minhas tapoers Tá vendo? Tão aqui, né? Só aqui que eu guardo elas Então o que que eu vou fazer? Que lá embaixo fica os meus de vidro e em cima fica as tapoers Então o que que eu tava pensando em fazer? Tava pensando em colocar lá em cima do lado da minha batedeira Ali eu já tenho uma Eu botei lá em cima, não consegui colocar lá em perto Fiquei com preguiça de pegar a cadeira Mas eu tava pensando em colocá-las empilhadinhas lá Uma leção bonitinha, né? E a gente usa de vez em quando Então eu sempre vou tá tirando pra limpar Como eu vou tirar agora a minha batedeira também Pra dar uma limpada Então acho que eu vou tá colocando elas lá Tá bom? Então a gente tá na hora de ir buscar o Nicolas É, seis e... Quatro e quinze agora Quinze pra cinco eu vou buscar ele Então dá tempo de eu limpar a minha batedeira Limpar lá em cima e colocar os potes lá Então vamos lá Então gente, eu achei que tava gravando Ai meu Deus, não é a primeira vez que eu faço isso, né? Mas ó, limpei tudo lá em cima Limpei em cima no armário, tá? Botei a minha batedeira pra baixo Limpei bem ela, tá até brilhando Limpei com desengordurante Porque sempre pega uma gordurinha, né? E coloquei as minhas tapoeiras lá em cima, tá bom? Tem jogo, mas elas são as grandes, tá bom? Daí as grandes eu não tenho onde colocar no armário Eu vou tá deixando ali, tá bom? Então ficou ali em cima, ficou assim, tá? Agora vou dar uma limpada aqui pra baixo Lá em cima do armário eu já limpei Limpei lá na parede também Tava cheio de paranha Tá, pensei que tava gravando Mas não tava não, tá bom? Falta pouco pra mim buscar o Nicolas Eu tenho que limpar em cima dessa geladeira Tava pensando em colocar a minha boleira lá em cima também Mas acho que eu vou colocar lá Lá em cima na parte de lá Porque a minha boleira tá em cima da geladeira Eu tenho que dar uma organizada nessa minha geladeira também Tá bom? Então vamos continuar aqui Vou dar uma limpada aqui nos meus temperos também Guardar essa louça Vamos lá Tchau 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 tudo limpo, tá? Ó, limpei tudo. Daí lá em cima eu coloquei esta poeco, como eu mostrei pra vocês. Fica mais lá em cima, vou deixar lá por enquanto, pra achar um lugar pra guardar. Limpei em cima da geladeira, daí lá em cima eu coloquei minha boleira, tá? Daí limpei esse espelho, esse vidro aqui, não sei se eu mostrei pra vocês, não lembro, mas limpei tudo, tá gente? Aqui em cima eu coloquei meus vidrinhos da bolacha aqui agora. Eu vou mudar esse meu cantinho aqui, eu já comprei umas coisinhas, tô esperando chegar tudo da Shopee, daí eu vou, eu vou arrumar aqui, bem, bem bonitinho, tá bom? Aqui fica melhor pra gente pegar o café, fazer pão, então lá ficou o meu cantinho do café, né? Ali é o meu cantinho do café, sim, mas só mais pra decoração e por causa da minha máquina, né? Daí aqui também, eu andei comprando umas coisinhas, eu vou modificar tudo. Ali tá a minha jiboia, né? Ali eu vou fazer amendoim de novo, que nem tem no vídeo ali que eu fiz amendoim, já comemos tudo. Vou fazer amanhã amendoim de novo, aqui ficou assim, aquele vasinho vermelho lá embaixo, eu boto na mesa às vezes, mas aí como agora eu comprei uma flor natural, ó, daí tá a flor natural aqui. Tá tudo limpo, né? Aquele canto lá, limpei tudo, tava cheio de gordura, né? Limpei lá a parede. Então, daí é uma boa limpada, a gente limpei os armários, né? Bem em cima das coisas. Então, ficou assim. Essa foi uma faxina na minha sala, né? Que a sala eu já mostrei pra vocês, tá tudo igual, graças a Deus, Nicolás não veio fazer bagunça aqui. Então, tá tudo limpinho, tudo bem cheirosinho, tá bom? Então, eu vou terminar esse vídeo aqui com vocês, tá bom? Então, gente, tô bem cansada aqui, né? Já são sete, sete e meia da noite. Eu demoro, porque eu fui buscar o Nicolás na escola, tomei um café e assim eu fico, sabe? Então, eu vou fazendo no meu tempo, né? Então, aí é assim. Tô meio descabelada aqui, mas tá tudo limpo, tudo cheiroso, né, gente? Tudo bem, bem perfeito como a gente gosta, né? Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha motivado vocês, tá? Compartilhem esse vídeo, né, com quem gosta de um bom vídeo de faxina, de motivação pra dona de casa, tá bom? Ficarei muito grata. Não esquece de deixar o like aqui pra mim, se inscreve aqui no canal, você que veio e não é inscrito, né? Seja muito bem-vindo aqui na minha família, tem bastante vídeo bacana aqui pra vocês, tem resenha, tem vlog, tem dicas, tem bastante coisinha aqui pra vocês, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Fiquem com Deus, se cuidem e tchau! Até o próximo vídeo!